Mais um fim de semana de arquibancadas lotadas na Copa Rio Sul de Futsal, o maior torneio do interior do estado. Gols e festa em quadra. No grupo B, Levi Gasparian recebeu o barco. A vida, o sentimento era de otimismo para os dois lados. Jogamos aqui ano passado, conseguimos buscar um empate difícil aqui. Então a gente está confiante de que dá para sair com a vitória daqui hoje. Estamos confiantes, vamos tentar a vitória para a gente voltar a crescer na competição. Mas foi só começar o jogo que Levi, de camisa branca, viu que as coisas seriam bem complicadas. Aos sete minutos saiu o primeiro de Barra do Piraí com Cadu. O segundo foi um golaço. O pivô Tony recebeu e tocou na saída do goleiro. Mesmo jogando fora, os visitantes estavam tão à vontade que ampliaram o marcador. Joaninha marcou duas vezes, com direito a homenagem na comemoração. E ainda deu tempo do Alistair e logo em seguida Tony marcarem. Perdeu a conta? 6 a 0 na primeira etapa. E pensa que acabou? A segunda etapa teve mais. No contra-ataque, Cadu fez mais um para a Barra do Piraí. O Alapablo diminuiu para o time da casa. Mas não era mesmo o dia de Levi. Foi gol de todo jeito. Teve até dois gols contra. E teve também o terceiro do pivô goleador, Tony. Artilheiro musical da partida, que aproveitou para fazer uma média para a Amada. Pedir disfarce em tomos de amor, para minha futura esposa, Priscila. É você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. Sem querer te encontrei. No momento em que eu mais preciso. Fim de partida. Barra do Piraí 10, Levi Gasparian 2. Tomamos muitos gols pela segunda vez. Agora tem que correr muito atrás e torcer por alguns resultados. Agora é trabalhar para esses três jogos que faltam, para a gente tentar uma vaga.